Olá, Nonuano! Estamos novamente na Parada Literária. Eu sou a Bruxa Felícia. Eu sou a Ramona. E eu sou o Alucard. Vocês gostam de contos assombrados? Então vem ver conosco a escritora Valéria Mundinha e Prado. Venham! Que horror são narrados as varandas. Fantasmas e caveiras assustavam as crianças. Quando alguém chegou e resolveu a luz brilhar, para isso quis a lamparina enterrar. Uma procissão ela mereceu ganhar, até que fantasmas começaram a assustar. Em uma cidade no interior de Minas, muito pequena e com as ruelas cheias, cheias de buraco. Mas ali o que mais acontecia mesmo era, durante a noite, ao redor de um fogão a lenha ou na varanda, com apenas uma lamparina iluminando. Ali, contos de terror. Eram contados e as crianças, agarradas nas saias das mães, com muito medo, arregalavam seus olhos. Ah, mas um dia, um homem muito importante, que há muitos anos ali vivia, disse, Não se chega, pois vamos trazer a luz. Mas era muito difícil. Então, para algo conseguir, para aquela cidade tão pequenininha, bem no interior de Minas, olha, o melhor, a melhor solução era mesmo a eleição. E assim ele se candidatou e a todos procurou, com a promessa que a luz, a luz ele traria para aquele lugar. Pois foi uma festa só. Durante a noite, as árvores se mexiam de trás, fantasmas, almas penadas. Ah, mas ele, batendo de casa em casa, voto aqui, voto lá, pois conseguiu. E a sua promessa, ele cumpriu. Mas para trazer a luz elétrica, ah, mas o enterro da lamparina deveria ser feito. Afinal, ela clareou as noites, as noites assombradas daquela pequena cidade, lá do interior de Minas Gerais. Pois, ele planejou uma grande festa. E claro que não poderia faltar uma profissão. E também um andor, e em cima do andor, a lamparina. E numa noite, um dia, raios, raios iluminavam aquela estradinha pequena que ia dar até a igreja. E como toda a cidade de interior, ao lado, fica o cemitério. Pois, planejou-se bem na hora do cair do sol, uma grande procissão. E quatro homens, os mais antigos da cidade, O andor, amarraram no seu ombro. Ficou dois na frente, dois atrás, com o andor amarrado bem forte para não cair. Se caíssem com o pé no buraco, a lamparina lá em cima iria ficar. Pois ela era o que tinha de mais importante até então naquela cidade. E a procissão seguiu. E como toda a cidade de interior, todo mundo segue junto. Pode ser velho, mais ou menos, e também os pequerruchos. As crianças, toda agarradinha na saia da mãe, lá iam seguindo. Pois um caía no buraco e lá vinha um ai. E cada ai. É a alma assombranta. E aí já havia mais dois ais. E ai, 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 ai. E assim seguiam a procissão. Mas, ao chegar perto do cemitério, O andor muito forte anunciou que ali poderia mesmo ter uma alma assombrada no muro. E quando um ai se escutou de um pé no buraco que caiu, Ou uma pedra que tropeçou, Quando para o cemitério olharam, O coitado que ali estava tirando uma soneca, E escutou tanto ai, 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 Que para cima do muro olhou. E quando olhou aquela procissão, Arregalou os olhos, Pois nunca viu algo tão bonito. Mas só que da procissão, Ninguém olhou com bons olhos. E foi aquela correria em direção da igreja. E ai, 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 ai. E quando a porta da igreja abriram, O opado estava com os olhos arregalados. E agora entrou todo mundo correndo. A metade se tropeçando e caindo pelo chão. Mas o padre já entendeu o que era essa história de assombração. Esse cemitério à noite sempre causava muito medo. E resolveu então fazer a missa antes de enterrar a lamparina. Mas e cadê a lamparina? Mas cadê essa lamparina? E o padre procurou daqui, procurou de lá. Mas cadê a lamparina? Quando abriu de novo a porta, Que confusão! Lá estavam os quatro, coitado, com o andor pendurado e um puxava daqui e caia pra cá. O outro puxava de lá, pois caia tudo pra lá e nada de levantar. E devagar conseguiu levantar os quatro, coitado, com o andor amarrado no ombro de cada um. Mas cadê a lamparina? Mas cadê a lamparina? E procura, que procura, que procura, bem embaixo de uma criantezinha muito assustada, lá tava a lamparina. Que pegaram e colocaram de novo no andor. E a procissão acabou. E lá dentro, uma missa bonita todos fizeram. Lógico que depois, que todo mundo se acalmou. E depois da missa, que difícil foi. Mas ela merecia. E assim, todos pro cemitério foram. E lá, num túmulo muito bonito, acho até que o mais bonito de toda a cidade. E lá, enterraram a lamparina, que ganhou flores e velas. Pois, durante muito tempo, foi ela que clareou. Clareou a cidade e as histórias de cada um daquele povo. Conta-se a história que isso aconteceu de verdade. E de verdade, vem outras histórias por aí. Num livro muito bacana, A Luz da Lamparina, da Valéria Mundinho e Prato. E agora, pra vocês, fica aí um trovão. Mas, não tem medo, não. Um abraço da Ramona. E do Alucard. Como havíamos dito, conosco a escritora Valéria Mundinho e Prato. Com os contos assombrados. Tudo bem, Valéria? Tudo, tudo bem. Graças a Deus. Ai, que bom. Valéria, e assim, conta pra gente como que você veio pra Curitiba. Como que... Porque você não é daqui, né? Não, não sou. Eu sou do estado de Minas Gerais. É. E por que você veio pra cá? Olha, eu vim pra Curitiba pela paixão que eu tenho por contar histórias e pelas histórias. O meu marido trabalhava lá no Rio de Janeiro. Quando ele aposentou, eu perguntei, será que a gente poderia ir pra Curitiba pra eu poder fazer uma pós-graduação em literatura e contação de histórias? Porque eu só vi esse curso lá em Curitiba. Aí ele pensou e tal, nós decidimos. Eu vim então para fazer o curso da pós-graduação na FATOM, que é pela faculdade de Amperes. Mas, você falou que veio de Minas, né? Mas de uma cidadezinha que você nasceu, que parece que foi cenário pra toda a sua vida literária, não é verdade? Sim, é Lagoa Formosa. Hoje, lá é a cidade, na época que eu nasci e vivi, eu morei nessa cidade, até os meus 10 anos de idade. Então, lá é que eu fui sendo criada nessa forma de ouvir histórias, porque lá não tinha luz elétrica, lá não tinha asfalto na rua. Era uma vila bem pequenininha, com poucos moradores, como diz, a igreja e as casas ao redor, né? O que tinha lá de bom era um grupo escolar que tinha pra gente fazer. E eu fui alfabetizada com a luz da lamparinda, ouvindo as histórias de minha mãe, de minha avó e de outras pessoas que apareciam contando. Porque era costume, lá, toda noite, contar histórias. Porque não tinha televisão, não tinha uma diversão, não tinha o cinema, raramente chegava um circo. Então, não tinha muita coisa, né? A diversão era a gente ouvir histórias. Porque o livro, a gente não tinha acesso a livros. Porque é um lugar, na época que eu morei, era muito atrasado, sabe? Lá tinha o grupo, as professoras contavam histórias e liam. O livro mostrava pra gente em sala de aula. Mas, nas casas da gente, a gente não tinha o costume de livros. Tinha o costume de ouvir histórias. A luz da lamparina no pé de fogão além. E foi lá onde eu tenho, hoje, muita memória, muita lembrança boa dos meus tempos de criança e de ouvir tudo. Eu tô colocando em livros essas memórias. E você tem três livros publicados, né, Valéria? Tem. E, assim, a luz da lamparina. A gente acabou de ouvir essa história, não é mesmo? Maravilhosa. Como surgiu essa história? Olha, a luz da lamparina é um... Foi verdade. O enterro da lamparina que aconteceu foi verdade. E, em cima desse enterro da lamparina, como eu contei neste livro aqui, que eu contei neste livro, né, Eu falei tudo que foi no Andor, que andamos pelas ruelas da cidade, o povo teve muito medo e tudo. E eu coloquei uma ficçãozinha pra dar um ar melhor nas histórias, né. Mas tudo que aconteceu aqui foi verdade. Por quê? Lá, o povo era muito humilde. Então, tudo que oferecia de diferente, a gente queria. O pessoal lá, os mais velhos, os que comandavam a cidade, o vilarejo. E um político chegou lá uma vez e ofereceu tanta coisa assim, diferente. E um político de lá disse, Não, meu Deus, eu acho que eu vou candidatar a deputada pra trazer coisa boa, pra desenvolver esse lugar. Porque eles traziam, como no próximo livro que eu vou escrever, da luz da lamparina, eu vou contar a história da chegada do avião. Eles prometeram levar um avião pro povo lá ver. Porque a gente não via, a gente só via passando no ar, né, no céu. E ele, então, falou que se ele fosse eleito, que levaria a luz elétrica. Aí, todo mundo votou, porque a luz elétrica, a gente ficava doida querendo ter, porque as cidades próximas, bem próximas, todas tinham, né, a gente visitava, via. Então, a gente queria também. E ele levou a luz elétrica e nós fizemos o enterro dessa lamparina aqui. Foi essa lamparina aqui. Essa lamparina foi que eu fui alfabetizada a luz dela, eu e todos os meus irmãos, que não tinha a luz, né. Quando a luz elétrica chegou, já estava no terceiro ano. Naquela época, a gente falava primário, né. Terceiro ano primário. E, então, nós fizemos o enterro dessa lamparina. Colocamos no andor, teve uma festa muito grande, o deputado que ganhou, levou uma banda de música, escolheram uma noite muito escura, pra dar aquele charmezinho, né. É. Isso. Aí tem a história que vocês contaram, né, muito bem. E quando a gente fala de Minas, lógico que a gente já imagina comida gostosa, a gente imagina um fogão de lenha, né, um aconchego numa varanda, histórias, né, e lógico que uma família muito unida, né. E eu acho que você também conseguiu abraçar a família também através da literatura, né. Acho que você também trouxe uma neta também para o seu livro. Acho que até vocês duas, não foi, que fizeram o livro juntas isso, né. As duas. E, inclusive, ela como ilustradora também, né, olha que interessante. E a Luísa, a Luísa, ela buscou a literatura, porque ela também escutava histórias, ela sabia que a vovó escrevia, Então, você já foi também, você recebeu, né, exemplo, e você já foi exemplo também para a continuação da família, essa escrita, né, o uso da escrita. Então, eu queria que você falasse um pouco dos dentinhos de Luísa. Ah, os dentinhos da Luísa. Os dentinhos da Luísa, como você disse, é uma história verdadeira também. Tudo que eu conto aqui, neste livro, as viagens fantásticas que os dentinhos dela fizeram, fizeram mesmo, que eu fui certificar com os pais, que ela me contou e tudo, muito entusiasmado, e eu fui certificar aí com a mãe dela. Tânia, não, eles não me chamam de Valéria, me chamam de Dedida. Não, Dedida, é verdade. Aconteceu isso mesmo, o dentinho passou pelo buraco da janela, caiu lá fora, o outro caiu na cozinha, o outro perdeu na sala, tudo é verdade. E essa ida dela para o teatro também, o balé, né, era o balé, também teve, ela foi com o dentinho mole, caindo, que o avô não quis, o avô paterno, é que sempre tira os dentinhos da Luísa. Caiu assim, ele ia lá tirar, por acabar de puxar. E ele falou, nossa, eu tenho um balé hoje, minha filha, você vai sem dentinho? E ela foi preocupada com esse dente. E eu fiz uma história em cima do balé, com o dentinho, e ela dançou maravilhosamente, e eu, na história, eu contei que ela via a fada dos dentinhos dançando, né? Então, tudo muito verdadeiro. A Luísa, ela tinha oito anos, quando me contou a história, eu achei muito engraçadinho, e fiz. Aí ela falou assim, ai, vovó, me chamam de vovó Dedida, ai, vovó, e agora? Eu falei assim, não, agora nós temos que fazer os desenhos, né? Ela entrou numa aula de desenho, e fez todos os desenhos do livro. E ela ilustrou o livro, e eu achei bonitinho, e quis que as ilustrações dela viessem para este livro. É difícil que as editoras gostam de ilustrador, que fica bem mais bonito, né? Aí, essa editora aqui, ela aceitou fazer com os... com os... Os desenhos da Luísa. Foi muito bom. Então, é muito bom. E aqui também eu falo da importância do dentista para as crianças também, né? Já falou. E eu conto uma história de fadas. Mas é lindo esse livro, e as ilustrações, a Luísa foi muito... assim, a história era dela. Então, para fazer os desenhos, foi muito fácil, né? É, muito lindo. É maravilhoso esse livro. Mas, assim, agora, me diga uma coisa, Valéria. A maioria das pessoas acham que vai contar uma história, e a história surge, né? Tipo assim, ah, vou escrever um livro, e começo a escrever o livro. Nós sabemos que não é assim. Existe. Como que é esse teu processo de trabalho? Olha, o meu processo para eu escrever os meus livros, eu demoro a escrever. Porque eu fico pensando, pensando. Lá em Minas, matutando, matutando, né? A gente fica matutando, matutando. E eu vou fazendo as imagens. Eu falo assim, ah, eu quero escrever, contar as histórias da minha infância. Então, eu vou buscar na minha memória aquelas histórias que me marcaram mais. Mas tem tanto tempo que eu já ouvi, então, eu tenho que buscar. Eu vou buscando. A minha mãe ainda é viva, até hoje está com 101 anos. Eu falo, mãe, foi esse mês que ela contou? Foi esse mês? Tem as pessoas que ainda vivam que eu tenho a oportunidade de conferir se foi daquele jeito mesmo. Então, demora. Eu vou buscar na minha memória. E aí, eu escrevo um pedaço. E, de repente, eu escrevo a história toda. Depois, eu mudo a história. Eu escrevo umas três ou quatro vezes. O meu processo não é assim da noite para o dia, não. É demorado eu escrever uma história. Eu vou pesquisar, né? No subconsciente primeiro. E também faz uma pesquisa de campo. Você é privilegiada de ter isso, de ter esse contato com as pessoas, de ter a sua mãe também. Isso. E você escreveu um livro também para ela? Escrevi. Esse livro aqui, A Vida da Minha Mãe, é muito bonito. É linda a vida dela. E a mamãe, ela sempre nos contou as histórias da vida dela. Ela contou como foi o batismo. Ela nos contou por que que ela foi chamar Serafina, que no início ela nem gostava, depois passou a amar. E me contou como foi o casamento dela. Então, essas histórias, ela contava para nós lá no pé do fogão a lenha. Que ela contava de Bíblia, assombração, mas contava dela também. E é tão bonitinha as histórias da minha mãe. E ela contando sobre ela. E eu escrevi, sabe? E aqui também eu escrevi outras histórias que aconteceram já depois dela casada conosco e tudo, aconteceram entre ela e eu. Nós duas saímos pela vila, andando, acontecia um fato. Aí eu escrevi as histórias assim que aconteceram comigo e a mamãe. Escrevi uma história porque eu quis contar como é a minha mãe, que é de uma personalidade muito forte, uma pessoa muito meiga. a mamãe é uma artista. A gente brinca, meus irmãos, e eu brincamos. Mãe, se a senhora tivesse nascido numa cidade grande, desenvolvida, casado com um homem bem de profissão, a vida da senhora era outra, porque a senhora é uma artista. A mamãe pinta muito bem, a mamãe fazia flores, que lá, depois que ela foi fazer flores, nós já não morávamos mais na Lagoa Formosa, nós morávamos em Patos de Minas, aí ela fez flores. Eu contei aqui também uma história, como foi que a mamãe começou a fazer flores e por quê. Então, muito bonito o livro dela. Depois eu vou deixar um exemplar para vocês duas lerem. Ah, que bom, obrigada. Tem uma aqui também que é a primeira vez que a mamãe viu sorvete na vida dela, é muito engraçado essa história do sorvete. E a mamãe... Dá para contar rapidinho essa história para nós? Dá para contar um pouquinho rápido. A mamãe, ela foi diferente no tempo dela, sabe? De criança e tudo. O pai dela falava, ai, chamava a mãe dela de manica, marica, essa menina tem umas imaginações fora das tempidão. Ela queria ser era moça, ela queria ser atriz de cinema, então, lia muito a revista. Pintava os olhos com lápis colorido de cor, fazia, pintava, passava carvão ao redor dos olhos. Era a única que pintava os olhos na época. e ela era muito, ela queria ser assim, chique, sabe? E não queria ter gátia nenhuma, né? Gátia nenhuma. Aí, as primas dela, ó, Serafine, vem aqui em Patos, que ela morava na Lagoa Formosa, vem aqui que tem uma novidade aqui que você vai adorar. O sorvete é a novidade da agora. A mamãe, no final de semana, foi para Patos. não, pai, eu tenho que ir lá, que é a novidade, né? Tem que ir lá, foi. As meninas levaram ela num restaurante e o garçom veio com a bandeja de prata, com copos de cristal, a mamãe falou, tá, e a mamãe falou, nossa, mas que coisa mais chique, mais bonita. Ela ficou encantada. Recebeu aquilo ali. Quando ela recebeu, as primas não contaram para ela como ela deveria tomar o sorvete, né? Porque aos pouquinhos. A mamãe pegou uma colher farta, colocou na boca e aquilo doeu, aquela dor que sobe assim quando você toma uma coisa muito gelada. E ela, ai, ai, gritou demais ali e quase morreu de tanta vergonha. O garçom veio, olha, o que foi? Ela falou, ai, eu não quero isso aqui mais, não, o que é isso? O que é isso? Que coisa doida. Ele deu um copo d'água para ela, passou, né? Um copo d'água natural. E ela falou para os amigos, como vocês não me contaram, porque vocês sabem muito bem que eu sou a única que não gosto de dar bexame na frente de ninguém, vocês não deixam fazer um papelão desse? As meninas riram muito, acharam muita graça, mas acho que fizeram até de propósito, né? Muito engraçado porque ela não conhecia, né? Porque não tinha geladeira, né? Lá a mamãe onde que ela nasceu em Lago Formosa, viveu lá, criou, né? Casou, criou os filhos lá e não tinha geladeira, né? Se bem que a mamãe na época dela, você vê tanto que ela era bem evoluída que na época dela a mulher não estudava, né? Ela tanto bateu o pé com o pai que ele mandou ela para um colégio interno e ela formou em normalista que era uma professora, né? Hoje, né? Ela formou em normalista e foi a sorte dela que ela pôde ajudar meu pai, né? Que era também professor e contador de causos. Meu pai era um contador de causos interessante demais. Nossa, ele dava matemática e os meninos lá na aula de matemática cansados, não estavam entendendo nada, ele contava um causa, a turma relaxava e ele começava a explicar de novo e assim foi, né? Nos educando com causos, ela com as histórias, né? Mas sabe, Ramona, eu descobri que a Valéria parece que trouxe umas imagens para contar algumas coisinhas para a gente. Trouxe? Trouxe. Eu trouxe umas imagens que contam as histórias desse livro aqui, né? Da Luz da Lamparina, que mostrar as imagens da cidade, né? Onde é a Lagoa Formosa, hoje que eu nasci e pude tirar as minhas memórias. Essa aí é a casa do meu avô materno, onde eu ouvi muitas histórias da minha avó. E que é uma pintura? É uma pintura que a mamãe fez o quadro, minha mãe que fez. É, sua mãe realmente era uma artista, era uma artista mesmo. Essas aí são casas típicas da época da vila ainda de Lagoa Formosa e hoje ela está asfaltada que já é uma cidade, né? Mas continuam essas casas aí. Eu morava numa bem igualzinha. Essa é a Igreja Matriz, que é a mesma igreja até hoje, né? Onde eu fui batizada e onde a Lamparina foi enterrada do seu lado direito. Aí onde tem essas árvores do seu lado direito, nós enterramos essa Lamparina. Aí a Lagoa, hoje, que na minha época a Lagoa não era assim, desse jeito, era uma lagoa que transbordava, dava o maior problema e era bem diferente, que deu origem ao nome da cidade, né? Lagoa Formosa. Essa aí é perto dessa árvore que está ao lado da igreja. Esse pedaço aí fica ao lado da igreja, onde a Lamparina foi enterrada e lá no fundo tem a casa, que eu conto aqui na história que ela foi enterrada do lado direito, bem do lado da casa do senhor João Gomes. E ali é onde era a casa do senhor João Gomes. Aí é uma foto de um lançamento deste livro lá no Rio de Janeiro, que eu fiz o lançamento deste livro em Curitiba, no Rio, Belo Horizonte e Patos de Minas. E lá do Rio de Janeiro da Livraria Travessa. E aí agora eu quis mostrar essa aí porque é a capa do livro e é justamente a Lamparina que era desse jeitinho que a gente estudava, que iluminava as casas, que a gente saía com ela pela rua e a gente foi colocada no andor e enterrada ao lado da casa, da igreja matriz. que é interessante. E eu acho que também a gente pode chamar um pouquinho a atenção dos estudantes do sotaque. Que agradável, vocês viram? nossos amigos que estão vendo, olhem, escutando, que sotaque agradável esse de Minas, né? É, muito joia. Dá vontade até de tomar um cafezinho com pão de queijo. Você também ficou com vontade de pão de queijo. É, eu já imagino um fogãozinho de lenha, né? E você pode até contar para a gente que prato assim no fogão de lenha de um mineirinho não pode faltar uma panela de... Não pode faltar uma panela do angu, não pode faltar daquele feijão cozinhado ali, né? Olha, agora eu queria os estudantes, se vocês gostarem de histórias, podem ver no YouTube Valéria Mundim Prado que lá eu estou contando. Então, agora eu estou até contando a saga das Mil e Uma Noites que eu amo as histórias de Tiarazade também, então eu estou contando lá. São histórias para adolescentes e adultos porque elas são longas. E tem outras histórias também tem também a página da Luz da Lamparina no Facebook. Aí vocês... E o estudante que quiser entrar em contato comigo por alguma pergunta ou alguma sugestão de uma história ou de uma literatura pode falar que é D-D-I-D-A tudo com D de dado. D-E-D-I-D-A R-J D-D-I-D-A R-J arroba e arroba ponto com ponto BR Olha que legal. Que legal. Então você que gosta de causas de histórias vindas lá de Minas pode acessar buscar e também tirar as dúvidas com a escritora Valéia. Escritora e contadora de histórias. Isso. Exatamente. E agora eu que tenho uma surpresa para você. Eu vou contar uma história também para vocês. Vamos ouvir? Um forasteiro na vila chegou Com uma moça e se casou Comprou uma fazenda para plantar Mas seus quatro amigos foram lhe assustar Como fantasmas aterrorizar Ele atirou em seus pés então fugiu Agora vou lhe contar Como a história terminou Esse antigo ponto de terror Escute com atenção É hora da contração Que veio lá de Minas Gerais Então vocês sabem que houve uma época onde as pessoas só andavam a cavalo Elas iam de um lugar a outro a cavalo E os fazendeiros iam também Mas sempre houve aquelas histórias de que nas encruzilhadas haviam assombrações E exatamente uma história assim que eu vou contar para vocês Certa vez um forasteiro apareceu na cidade Comprou uma linda fazenda e conheceu uma moça local Se namorou acabaram casando Nas noites quando todos se reuniam para ouvir as histórias eram sempre histórias de assombração de mula sem cabeça saci eram só esse tipo de histórias Mas o forasteiro sempre dizia Eu não tenho medo disso vocês estão inventando coisas Mas não era bem assim Certa vez quatro amigos do fazendeiro resolveram que iriam lhe pregar uma peça Todas as vezes que ele ia da cidade para sua casa na fazenda à noite ele iria em cima do seu cavalo baio cantando E os amigos resolveram que iriam lhe pregar um susto muito grande Numa encruzilhada eles se vestiram com lençóis brancos fizeram dois buracos em volta dos olhos pintaram com tinta preta e ficaram à espreita Quando o fazendeiro estava vindo cantando como sempre o seu cavalo baio começou a se agitar de um lado para o outro E ele ia para um lado ia para o outro E ele falou baio o que é isso baio o que é isso Foi na hora quando ele estava chegando na encruzilhada Pularam aquelas quatro assombrações na sua frente O seu cavalo começou a relinchar e a empinar de um lado para o outro O fazendeiro ficou sem cor de tão assustado Aquelas assombrações ele não sabia o que fazer ele pegou o seu resolvore Atirou nos pés das assombrações Saiu dali e foi para sua casa Quando ele chegou sua esposa perguntou Meu esposo o que te aconteceu? Ara mulher não me incomode não aconteceu nada Não me diga o que aconteceu Ara já falei não me amole não aconteceu nada O baio que se assustou no meio do caminho quase me derrubou só isso Aquela noite o fazendeiro quase nem dormiu ficou pensando o tempo inteiro No outro dia ele foi até a cidade foi atrás de onde tinha um grande contador de histórias todas as pessoas se reuniam na casa dele Aí ele foi lá para ouvir alguma história assombrada daquela noite e o contador começou a falar pois vocês não sabem o que aconteceu e era exatamente a história do fazendeiro e ele ficou pensando matutando o que será que ele está sabendo como que essa história já chegou aqui e resolveu perguntar mas me diga e as quatro assombrações ah diz que ele deu quatro tiros no pé das assombrações tem uma que até está com a perna ferida por aí o fazendeiro pensou pensou e saiu passou uma semana duas ele resolveu ir até a casa de um dos amigos dele quando chegou lá o amigo tinha levado um tiro na perna nossa o que aconteceu com você ah foi um acidente pois você não há de ver que foi um acidente mas me diga ai eu vou te confidenciar uma coisa fazendeiro contou tudo o que tinha acontecido do susto que havia levado e fez uma pergunta o que você acha que eu devo fazer quando eu encontrar com a assombração de novo o amigo ficou com o peito acelerado e resolveu ficar quieto os dois ficaram naquele silêncio desconversaram e o fazendeiro foi embora passado mais um tempo os quatro amigos estavam passeando pela cidade foi quando de repente na frente deles apareceu um monstro um monstro enorme que soltava fogo nossa os amigos ficaram muito assustados e começaram a correr e dizem que até hoje os quatro amigos ainda estão correndo assim ouvi assim contei se quiser acreditar acreditem vitória vitória acabou sua nossa história estudantes vocês gostaram gostaram do dia de hoje a escritora que veio lá de Minas e olha só o que é legal é que tudo isso todos esses contos e esses livros nasceram de histórias verídicas aconteceram de verdade isso que eu acho muito legal também não é? sim e diz até que o forasteiro do conto que nós acabamos de ouvir era parente da escritora sim o tio da escritora e e olha só a mãe como ela tanto falou 101 anos e também continua contando casos e esses casos vão virar outros outros livros vamos dar sugestão para eles procurem causos causos mineiros né ou mais interessante que o outro tem alguns assustadores mas tem muitos divertidos ora uma sugestão aí dizem que ali pelas bandas do bairro alto tinha até um lobisomem sentem com a sua família conversem com o papai com a mamãe com o vovô com a vovó com o tio e queiram saber mais dessas histórias pessoal foi muito bom estar com vocês um grande beijo tchau tchau até a próxima até com surpresa tchau 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 tchau